Louco por ela eu sou, não posso mais negar Onde ela tá eu tô, onde ela vai eu tô, chego já Fim de semana tô aqui de novo, na cantaria no meio do povo É casa cheia, pode apostar, calcinha preta É tanta gente bonita, é um desfile de moda Tem muito homem gostoso, é tanta mulher gostosa Não peca essa festa, vem pra cá Fim de semana tô aqui de novo, na cantaria no meio do povo É casa cheia, pode apostar, calcinha preta Por ela morro de tensão, é a borda do meu coração Calcinha preta é paixão Louco por ela eu sou, não posso mais negar Onde ela tá eu tô, onde ela vai eu tô, chego já Sou do fã clube, vou com ela a qualquer parte do Brasil Tão cinha preta já me seduzir Sou do fã clube, vou com ela, seja em qualquer lugar Tão cinha preta vou te namorar Sou do fã clube, vou com ela a qualquer parte do Brasil Tão cinha preta já me seduzir Sou do fã clube, vou com ela, seja em qualquer lugar Então se a preta pode namorar Louco por ela eu sou